Olá, vamos falar do nosso lançamento aqui hoje, gente, é nossa carga aqui de RF, ó, compacta aqui, tá? Essa versão aqui, ela vai ter a versão de 30 watts, 50, 80 e 100 watts, tá? Ou até 150 se desejar aí, tá? É um produto compacto, ó, de alta qualidade aqui, ó, feito pra durar. Se você ligar o seu radinho aqui, o wattímetro, né, e aferir o seu equipamento, aí está saindo uma potência desejada e adequada aí, tá? E temos outras cargas aqui também, ó, essa é de 250 watts, tem essa aqui de 150, ó o perfil como é que é, depende da sua necessidade de perfil, né, ó. Tem essa outra versão aqui que é de 250 watts, essa aqui com conector UHF, aqui conector N, né, e aqui é um medidor, aqui a gente mede 100% das cargas, tá? Tanto a impedância como a return loss, tá, ó. E é isso aí, gente, ó, produtos de alta qualidade, tá? É destinado aqui a parte de rádio comunicação, né, uso amador, profissional, ou sistemas de telecomunicações, pra calibração de Airbus, não deixar a Node-B lá sem carga, né? E é isso aí, ó. Produtos de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá, gente? E eu também queria agradecer aqui a oportunidade de você estar vendo nossos vídeos aí, perdendo um pouquinho do seu tempo aí, né, destino um pouco do seu tempo pra ver nossos vídeos, tá? É sempre produtos de alta qualidade, tá? E não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal aqui, ó. Tem sempre produtos de alta qualidade aqui, tá? E sobre telecomunicações e rádio comunicação, tá? E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui no campo de perguntas também, será um prazer em poder ajudar, tá bom, gente? É isso aí, ó. Um abraço a todos aí, tá? Espero ter ajudado aí, e em breve também nós vamos ter nossa carga aqui de 500 watts, tá? Todas elas pra uso contínuo, tá? Tá bom, gente? Sem uso de ventilação forçada. Espero ter ajudado aí, muito obrigado, e até a próxima aí, tá? Então pra gente ver aqui, ó, o return loss aqui, ó. Ela tá dando aqui, ó. 19.25, ó, na faixa de 480 MHz. Bom, espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí, e até a próxima aí. Valeu, muito obrigado, hein? Valeu, tchau, tchau.